Fala, meus queridos e queridas, El Outsider na área. É isso aí, hoje, terça-feira, 13 de julho, dia do Rock'n'Roll, né? E, porra, dia da primeira ascensão ao Pico Paraná, né? 13 de julho de 1941, primeira vez que o Pico Paraná foi atingido. Alfredo Miesem, Rudolf Stahn, capitaneados aí pelo lendário, pelo inacreditável, pelo stonte anti-Henhard Mach, que é considerado o pai da geografia paranaense. Porra, tem tanto conteúdo pra gerar pra esse canal aqui, legal, informativo, e eu não faço isso, né? Às vezes eu fico pensando, poxa, mas do que eu vou falar, do que eu vou tratar? E, porra, tem muita história legal pra contar hoje. Hoje seria, por exemplo, uma história legal pra contar pra vocês sobre a primeira subida do Pico Paraná. Mas, enfim, só pra dizer que, nessa manhã, indo, caminhando pro trabalho, já fiz isso ontem, na segunda-feira, após esses rolês aí de praia, né? Teve o pedal, teve a corrida, teve o bisu lá que a gente deu no triatlo. No triatlo que foi bem legal, que se num primeiro momento, às vezes, assim, dá aquela super vontade de praticar e de fazer, e de se jogar, de mexer na bike, começar a correr de novo, nadar e pedalar, nadar seria um problema, mas não é a hora. Aqui, o El Outsider, na verdade, ainda é um trail runner, né, cara? E eu tô seco de vontade de correr em trilha, mas, né, trabalhando, segunda a sexta, direto aqui, final de semana, tinha o convite pra ir, eu não fui, né, que era muito de madrugada, eu não tô, assim, com essa pegada toda de acordar três e meia da manhã pra correr. Então, tô aqui com a minha mochilinha pra fazer o treino, como eu fiz ontem. Ontem eu fiz, mas não filmei, que é um treino de corrida saindo do trabalho e indo pra casa. Quem me acompanha sabe que eu já falei sobre isso aí, dão mais ou menos três quilômetros, três quilômetros e pouquinho, e aí seria pouco pra um treino. Fiz um rolezinho um pouquinho mais longo pra fechar, seis km, se não me engano, cinco, não lembro, uma coisa assim. E aí, hoje eu quero fazer um pouquinho mais, então, como eu mencionei em três vídeos atrás de como está difícil voltar a correr, vou tentar me motivar, a motivação não é o problema, o problema tá sendo a disciplina, de acordar cedo e ir lá e fazer. Como tem amanhecido muito tarde, né, a gente tá praticamente no auge do inverno, hein, Então, o sol tá nascendo por volta das sete da manhã, não tô com essa pegada toda de acordar muito cedo pra ir correr. Mas, então, vamos correr de noite, que é a hora que dá e que tá legal. Tá legal, eu fiz isso semana passada, numa das noites, e agora eu pretendo retomar isso aí durante a semana. Então, vamos lá, bora, bom dia, era só isso que eu tinha pra dizer hoje cedo, bora, depois a gente continua.